Música Cardiff, capital do país de Gales, com aproximadamente 400 mil habitantes, ainda não é uma cidade visitada por turistas. Dificilmente alguém baixa aqui para visitar Cardiff. Quem vem aqui são os que normalmente chegam a Bristo, que não tem 30% da história fascinante dessa pequena capital do Whale, o país de Gales. Os principais centros urbanos são Cardiff, Aswansee, Newport ao sul e West Ham ao norte. Pelo que vimos, a grande parte do pequeno país é montanhosa, sendo que Cardiff está localizada no litoral do Oceano Atlântico. O nome do país na língua galesa é Simbu. Cardiff é uma cidade antiga, habitada desde os tempos dos romanos. Os seus monumentos refletem essa longa história. O mais impressionante é o castelo de Cardiff, um complexo medieval no coração da cidade. Os romanos estabeleceram, nos anos 55 d.C., um forte setor comercial no lugar atual do castelo. E no século XI, os normandos construíram um castelo de pedra em substituição ao antigo de madeira. Notem, a história do castelo tem 2.000 anos. A Black Tower foi construída no século XIII e no século XV, a Octagon Tower. No século XIX, os Beatles contrataram Willem Burgess, que transformou o castelo no seu estilo gótico atual. Após o fim do domínio romano no Reino Unido, no país de Gales vieram os celtas, mesmo durante o período de domínio normando da Inglaterra. Em 927, os reis galeses reconheceram a Telstam, o rei anglo-saxônico, como o senhor protetor do seu território. Em 1282, Edward I conseguiu unir o país de Gales para o domínio inglês. Os diversos castelos construídos por ele na parte norte do país de Gales são até hoje os mais belos monumentos históricos do Reino Unido. O filho mais velho de Edward I, que mais tarde tornou-se Edward II, nasceu em Carnarfon, em 1284, e recebeu o título de Príncipe de Gales. Título que é utilizado pelo filho primogênio do monarca até hoje. A cultura e língua galnese permaneceram. Também um parlamento galês foi criado. A cultura e língua galês foi criado. O parque em redor do castelo chama-se Beat Park. Já o Catholic Park é o posto, onde está localizado o Cardiff National Museum, um museu de classe mundial com excelentes coleções de arte, nomeadamente a Impressionista. Sua visitação é free, palavra que mais gosto aqui no Reino Unido. Ao lado do castelo temos a City Hall, Câmara Municipal. É um imponente edifício neoclássico de 1906, construído com pedra Portland branca. Temos também a Castle Street, onde se localiza a Clock Tower, ornamentando a fachada do castelo. Ali começa a Hyde Street, que continua como St. Mary Street. É um dos pontos de encontro popular, com cafés, pubs, lojas e designs charmosos. Segue a imagem do Beat Park e também do castelo. A Câmara Municipal 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 É uma cidade cosmopolita e sofreu uma enorme regeneração ao longo da última década. As suas tradições e atrações são agora complementadas com o fantástico desenvolvimento da Frente Marítima, um Cardiff Bay, e algumas infraestruturas de nível mundial, como o Aedes Millennium Center e o Millennium Stadium, o maior estádio totalmente coberto da Europa. A história relatado é baseada no material que recebemos hoje por acidente. A história relatada é baseada no material que recebemos hoje por ocasião das visitas. Cardiff não é uma cidade turística, pois o fascínio de Londres ofusca o resto do turismo no Reino Unido. A Câmara Municipal